Paulo Bandoc, Deus me livre de touro, não gosto. Paulo, meu amigo, é o seguinte, você já experimentou um atouro? Você já teve um atouro? Você já teve a possibilidade de andar, experimentar um carro desse durante uma semana? Se não, te convido a ir numa concessionária Fiat e fazer um test drive e ver e poder comprovar que a touro é um sucesso de vendas, não é à toa. Um carro extremamente confortável, uma delícia de dirigir, uma delícia de dirigir, muito gostoso. Você viaja com a Fiat Touro, você não se cansa. Agora, nas versões mais recentes, com a motorização turbo, então ficou sensacional. Que antes o calcanhar de Aquiles, o povo falava do motor 1.8, que gastava e tudo mais, e agora com essa motorização turbo ficou sensacional. Então você tem a opção do turbo flex ou do turbo diesel. Então você tem uma picape compacta, com bom espaço interno, com excelente conforto, com muita tecnologia, que já provou, comprovou a sua qualidade com o passar dos anos, afinal, ela é líder isolada na sua categoria desde 2016, desde o lançamento ela foi sucesso. A touro nunca teve em baixa, meu amigo Paulo. Então pensa bem, é um baita de um carro e não é à toa. Então, Paulo, faça um test drive e você vai ver o que eu estou falando não é balela, não é conversa de vendedor, e sim poder comprovar na prática que a Touro é um carro simplesmente sensacional. Abraço, bom domingão para você aí.